Gosto dessas mulheres controversas, ambiciosas, insuportáveis, as malditas, as conca, as lilites, as malévolas, as anitas. Mesmo achando justo o que pegam no jogo, que jogaram sujo por uma questão de ética cósmica. Acredito que elas precisam existir, possuem sua genialidade. Vilas arquetípicas são da maior importância. Cutucam nossas sombras com vara curta, espelham tudo que não suportamos em nós. Dão defeito pra estrutura, quando usam, toma pra si autorizações masculinas. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. E por que, se não entrar, precisamos de todas as mulheres, precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. E por que, se não existissem, nós nunca saberíamos de quantos modos uma mulher poderia ser, para além do que lhe foi determinado ser. Acredito que elas precisam existir. O que, se não ficaria nada, precisamos dizer, O que? O que? O que? O que? Obrigado.